Hilda Sabrina Silva Costa Janaína Juliana Kelly Figueira Silva Grau de bacharel em administração pública, licenciado em educação física e licenciado em pedagogia, aos concluintes que lhe foram apresentados, a fim de que possam usar das prerrogativas que lhes otorga a lei para o exercício de sua profissão. Inicialmente, gostaria de me dirigir aos senhores pais de alunos formados. Inicialmente, gostaria de me dirigir aos senhores pais de alunos formados.